Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedeceram desses mandamentos Ainda que dos menores E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos Será chamado grande no reino dos céus Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês Não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei De modo nenhum entrarão no reino dos céus Estamos estudando o valor que Jesus Cristo deu As escrituras que naquela época era o Velho Testamento Já vimos alguns dos valores de Jesus Estamos estudando qual é o seu sistema de valores Jesus, ele mesmo, era a palavra de Deus para o mundo Esta palavra se tornou carne O salvador do mundo, o Messias Que viveu entre nós durante 33 anos Durante seus três anos de ministério Jesus mostrou um tremendo respeito pela palavra de Deus Talvez esse texto de Mateus capítulo 5 versículos de 17 a 20 Seja o texto que melhor demonstra o respeito que Jesus tinha Pelas escrituras do Velho Testamento Jesus deu um valor tremendo às escrituras no Sermão da Montanha E deu um novo significado ao Velho Testamento Por causa disso os religiosos legalistas Que tinham uma perspectiva muito restrita do Velho Testamento Estavam sempre desafiando Jesus e dizendo que o ensino dele não condizia com a palavra de Deus Jesus rebateu essas ideias com essa declaração Valorizando as escrituras do Velho Testamento Ele deixou claro que se eles entendessem o seu ensino Perceberiam que Jesus não veio destruir nem a lei nem os profetas Naquele tempo eles se referiam ao Velho Testamento como a lei e os profetas Os cinco primeiros livros da Bíblia correspondem à lei Os doze livros seguintes apresentam o contexto histórico no qual os profetas viveram e pregaram Jesus declarou Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas Eu não vim abolir, mas cumprir Em outras palavras, se vocês compreenderem meu ensino Vão perceber que não será mudada nenhuma letra ou traço da lei Tudo será cumprido Jesus continuou Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos Ainda que dos menores E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos Será chamado grande no reino dos céus Não basta entender ou se tornar um especialista no Velho Testamento É preciso praticar e ensinar a palavra do Velho Testamento Jesus finalizou seu ensino dizendo que através da compreensão e da prática das Escrituras Que a nossa justiça vai exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus Nesta passagem Jesus valorizou as Escrituras porque Tudo o que falava ou pregava estava fundamentado nas Escrituras do Velho Testamento Jesus sempre fez isso Percebemos através desta jornada pelos Evangelhos Acompanhando os passos e as palavras de Jesus Que foi isso que ele sempre fez No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35 Lemos a seguinte frase de Jesus A Escritura não pode ser anulada Hoje existe toda uma discussão a respeito da infalibilidade das Escrituras E da sua autoridade como regra de fé e prática Creio que se Jesus fosse debater sobre esta questão Simplesmente diria assim A Escritura não pode ser anulada Quando Jesus estava neste mundo dizia sempre Está escrito Adoro este texto de Mateus, capítulo 4 Que diz Está escrito nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Está escrito Jesus repetiu esta frase várias vezes Ela aparece várias vezes nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas E mostra o valor que Jesus dava A palavra de Deus Jesus resistiu a tentação no deserto Com esta citação de Moisés Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus De acordo com o livro de Deuteronômio O propósito do Velho Testamento É mostrar ao homem como viver Há 40 anos como pastor E mais de 40 anos estudando as Escrituras Descobri que quanto mais conhecemos as Escrituras Melhor compreendemos a vida E quanto mais experimentamos a vida Mais percebemos que as Escrituras Trazem luz à vida E a vida Luz às Escrituras Por isso quanto mais entendemos as Escrituras Mais entendemos a vida Quanto mais experimentamos a vida Mais entendemos e apreciamos as Escrituras O propósito das Escrituras De acordo com estas palavras de Jesus É fazer com que o homem viva e viva melhor E o homem só viverá Quando entender, internalizar, aplicar e praticar Cada uma das palavras que procedem da boca de Deus Isso mostra o valor que Jesus deu às Escrituras Certa ocasião Jesus estava ensinando a uma mulher Que tinha sido muito abençoada com o ensino de Jesus E disse no meio da multidão Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou E aí Jesus respondeu Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus E lhe obedecem Poderíamos dizer que esta é a nova bem-aventurança Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus E a obedecem Jesus estava dizendo que não foi sua mãe A abençoada por tê-lo trazido à luz E o amamentado Todo aquele que ouve e obedece a palavra de Deus Este sim é abençoado Segundo Jesus No texto de Lucas capítulo 8 Versículo 21 Jesus estava ensinando alguém E anunciou Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem ver-te Alguém disse isso Naquela ocasião estavam acusando Jesus De não regular bem da cabeça De estar funcionando fora do seu centro Estavam acusando Jesus de ser um excêntrico Por isso a família dele foi ver o que estava acontecendo Então alguém anunciou Ei, Jesus Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E eles querem ver-te Vocês sabem que quando alguém não está bem da cabeça É a família que cuida de tudo E assume o controle Isso não é verdade Mas Jesus respondeu mais uma vez Dando um tremendo valor às escrituras Sabe que Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a praticam Que resposta, hein? Em João 17 Jesus fez a seguinte oração pelos apóstolos Dei-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Esse texto nos mostra Que os apóstolos realmente entendiam Assimilavam e viviam a palavra Que Jesus lhes tinha dado Uma prova disso era Que o mundo os odiava Seria bom que você fizesse Uma seguinte pergunta Para você mesmo Será que alguém me odeia Porque meu Senhor Jesus Cristo Me deu a palavra de Deus E eu vivo esta palavra E ela é a base Para os meus valores? Quando Jesus orou pelos apóstolos Ele disse Dei-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Não rogo que os tire do mundo Mas que os proteja do maligno E no final da oração Jesus pediu Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade A palavra santificar Significa separar Jesus está pedindo Separe-os para ti Deles uma ligação contigo Que os mantenha salvo neste mundo Já que eles têm de viver aqui Jesus disse aos apóstolos Eu os estou enviando Como corredeiros entre lobos Jesus sabia do perigo Por isso orou ao Pai Não rogo que os tire do mundo Mas que os proteja do maligno Jesus não pediu Que os tirasse do mundo Porque há um trabalho A ser feito aqui Mas enquanto eles estivessem no mundo Neste lugar tão perigoso Jesus pede que Deus Os mantivesse separados Para ele através da verdade E aí Jesus diz A tua palavra é a verdade Este versículo um dia Abriu a palavra de Deus para mim A tua palavra é a verdade Jesus deu um valor muito alto Às escrituras Ele disse que as escrituras A palavra de Deus é a verdade Naquela época Este versículo me ajudou Eu estava preocupado Só com uma forma literária da Bíblia Tinha criado uma batalha Dentro da minha cabeça E me perguntava O que é tudo isso na Bíblia? Será que é tudo alegoria? Parábola? História? Será que tudo não passa de mito? Afinal, o que é a Bíblia? Estas perguntas também são feitas Por aqueles que atacam a Bíblia Eles questionam a forma literária Das escrituras E não querem saber a verdade Que a Bíblia ensina Esta é uma revelação tremenda A respeito das escrituras A Bíblia é a verdade Busque as escrituras Para descobrir Que verdade é esta Esta verdade pode separar você Para Deus Ela pode dar a você Um relacionamento com Ele Enquanto você vive neste mundo Que odeia Deus Sua palavra e o sistema de valores Revelado nela Mas se você compreende Que a palavra de Deus é verdade Então leia a Bíblia Buscando a verdade Que pode separá-lo para Deus Sempre que você estiver lendo um livro Um capítulo Ou versículo da Bíblia Busque nele a verdade de Deus Não deixe que A maior preocupação Seja a forma literária A forma como foi escrita Mas o que foi escrito Procure pela verdade Quando você encontrar a verdade Com a ajuda do Espírito Santo Incline-se para ela Peça a Deus que lhe dê a graça Para vivê-la na sua vida Quando você enfocar essa verdade Terá enfocado também Alguns valores importantíssimos Esta verdade Identificará um sistema de valores Quando isso acontecer Você descobrirá Não apenas a verdade Mas os valores de Jesus Cristo E os valores de Deus Esses são os valores Que Jesus e o Deus Pai Tem para você viver Nesse mundo Olha, quando você busca As escrituras Confessando o valor Que Jesus deu à palavra Você acaba vendo A verdade nelas Peça a Deus então Que dê a você Esta revelação A graça e o poder Para viver esta verdade Aplicando-a ao sistema De valores O valor que você dá A palavra de Deus É o mesmo que Jesus dá? Deixa eu lhe perguntar Uma coisa Você confessa o valor Que Jesus deu A palavra de Deus? Você deve saber Que nós estamos estudando O valor que Jesus Cristo Deu às escrituras E naquela época Era o Velho Testamento Hoje temos também O Novo Testamento Inclusive com a história De Jesus E este valor Que Jesus deu A palavra É expressado como Uma grande conquista De vitória Jesus venceu tentações Utilizando a palavra Valorizando a palavra Este é um grande Exemplo para nós Jesus ele mesmo Era a palavra de Deus Para o mundo Esta palavra se tornou Carne O salvador do mundo Messias Que viveu entre nós Durante 33 anos Durante seus 3 anos De ministério Olha Jesus mostrou Um tremendo respeito Pela palavra de Deus Bom Este é o desafio Que eu tenho Para você hoje Você confessa O valor que Jesus Deu à palavra de Deus? Pense nisso E até o nosso Próximo programa Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será Grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville Santa Catarina Até o nosso Próximo Encontro com a Palavra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho